para externar a nossa preocupação com o orçamento, tanto da União, como também com o orçamento dos Estados. Eu não sei se por conta do tão longo período de convivência harmoniosa entre PT e PMDB, ou talvez mesmo pela proximidade que eles tiveram durante os anos, e isso tem deixado cada vez mais muitos parecidos nas suas práticas. O governo federal não tem nenhuma obra estruturante prevista, por exemplo, para o Estado do Piauí, um Estado que tem uma grande potencialidade, um Estado que tem uma grande necessidade de investimentos e que existe um débito muito antigo do governo federal com o Estado do Piauí, devido à ausência de investimentos naquela região. Mas o Estado do Piauí, que é governado pelo guarda Wellington Dias do PT, resolveu, durante esse ano, brincar de fazer política e de fazer politicagem, criando diversas secretarias e diversos cargos comissionados, e o resultado não poderia ser outro, e sim a falta de recursos necessários para que seja pago ao funcionalismo, às pessoas que têm por direito, que são compulsadas e que são efetivas do Estado. E hoje nós recebemos a notícia de que o Estado não tem reservado ainda parte do 13º salário, principalmente a segunda parte. Isso nos deixa entristecidos, nos deixa preocupados, apesar de ser oposição, não faço oposição do quanto pior melhor, mas realmente reflete a irresponsabilidade e a falta de zelo e cuidado com o governo, com os funcionários públicos. E aqui fica esse nosso questionamento. Paralelo a isso, o governo do Estado encaminha projeto de lei, que foi aprovado, senhor presidente Manato, por quase unanimidade da Assembleia Legislativa, onde aumenta o ICMS de combustível, de energia e de serviços de comunicações. sem tratar de nenhuma obra estruturante para o Estado, sem tratar de nenhum recurso, nenhum recurso que é ser do governo estadual, para que a gente consiga trazer melhorias e benefícios para o Estado do Piauí. Então, fica aqui a minha crítica ao governo federal, que está apresentando um orçamento que exclui o governo, o investimento do Piauí, e também a crítica aqui ao governo estadual, que não tem preocupação com o funcionalismo público e nem tampouco com obras tão necessárias para o nosso Estado.